De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, os investimentos em infraestrutura também estão garantidos. As obras do PAC já contratadas em curso, elas vão ter continuidade. Nós estamos atuando de forma muito forte para segurar cronogramas em dia. E vamos anunciar proximamente a terceira fase do programa de aceleração do crescimento. Vamos abrir também o mais cedo possível, nós acreditamos ainda nesse mês, uma nova etapa do programa de investimento em logística. O programa de concessões e PPPs, com novas parcerias, fazendo concessão de aeroporto, porto, ferrovia, rodovia, hidrovia. E também ampliando a oferta de energia, a oferta de água, que são fundamentais para a segurança da nossa população e para a garantia da estabilidade no país. O programa de concessão de aeroporto, porto, ferrovia, hidrovia, 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 hidrovia. Obrigado.